Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, sejam muito bem-vindos a um vídeo muito especial, uma homenagem a uma pessoa que, na minha opinião, foi o maior ídolo que o nosso país já teve, Ayrton Senna da Silva. Infelizmente, hoje em dia, nós brasileiros perdemos um pouco essa referência de heróis, mitos, lendas, todo mundo é mito, todo mundo é lenda, um simples político que, pelo fato de não ser corrupto, sendo que não ser corrupto, ser honesto deveria ser um pré-requisito para ser político, é um mito, é uma lenda. Um jogador de futebol que faz dois gols, três gols em uma partida de futebol, uma final, um campeonato importante, é um mito, é uma lenda. E aí eu me pergunto, quais são as características que realmente uma pessoa precisa ter para se tornar um mito, para se tornar uma lenda? Nesse vídeo, você vai saber quais são. Ayrton Senna era um exemplo de garra, de força, determinação, perseverança e uma vontade incomensurável de vencer. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Humildade, busca pelo saber, busca pelo conhecimento e uma vontade infinita de aprender. Há um grande desejo para mim, para melhorar, para melhorar, isso me faz feliz. E toda vez que eu sinto que estou diminuindo o meu processo de aprendizagem, o meu curva de aprendizagem está ficando fláter, ou seja, então, não me faz muito feliz. E isso se aplica não só como profissional, como um motorista, mas também como um homem. Claro, claro, eu tenho muito mais para aprender como um homem do que um motorista, porque minha carreira pode durar não há muitos anos. Minha vida, espero, vai continuar por um longo tempo. Talvez eu estou apenas na parte da minha vida agora, então... Então, há muito para ir, muito para aprender, muito para fazer ainda na vida. E a felicidade vai vir quando eu sinto completo, que definitivamente eu não sinto hoje. Mas eu tenho muito tempo para me sinto isso também. Preocupação pela vida. Embora Senna tivesse sido conhecido como um piloto muito arrojado, extremamente competitivo, por vezes até inconsequente pelas suas ultrapassagens perigosas, pelas suas ultrapassagens ali muito arriscadas, ele era extremamente preocupado com a vida. Ele valorizava muito a vida. Eu sou Rico Maas, ex-pilote de Formule 1. Se eu estou aqui hoje, é graças a Ayrton Senna que me salvou a vida. Em 1992, no Grand Prix de Belgique, eu fui implicado em um accidente durante os assuntos. Eu fui inconsciente. Em um grande impacto para Comas, ele foi momentaneamente assustado. A Ayrton Senna foi o único motorista que me salvou a abandonado, se precipitando para a minha vida, para atingir o motor e evitar o risco de explosão. Aquele momento, Ayrton Senna me salvou a vida. Ayrton, mais uma vez, obrigado. Você será sempre entre nós. A Ayrton Senna não desistia nunca. A Ayrton acreditava, sempre acreditou muito em Deus, sempre teve muita fé, sempre teve algo muito forte dentro dele. E isso ajudava também em sua determinação, ajudava na sua capacidade de se focar em um objetivo para atingir esse objetivo e vencer. Eu fui a sexta. Eu tentei mudar as marchas e ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante, era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o patroete chegando, chegando e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima. Mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar. Eu quase passei reto no final da Redbox, porque sem poder trocar margem, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas. Mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande. Todo mundo, todo homem sonha, né? Você tinha esse sonho, venceu o Grand Prix no Brasil. Nem todo homem consegue realizar os seus sonhos e você realizou mais esse. Quer dizer, essa sensação realmente é muito forte, ela te projeta outras coisas, te anima para outras metas ainda. Ah, meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Eu vou dar tudo que eu tenho para mais um campeonato cheio de emoções e mais um título. Vai ser um campeonato duro, porque a gente viu que os Williams estão andando muito bem aqui hoje. As Ferrari também andam bem. E vai ser um campeonato com muitas modificações durante o ano. E vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar. E quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a fé, a esperança. Aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode. E ir até o final. Ser ídolo dos ídolos. Ser ídolo de campeões, respeitado, admirado por colegas, admirado por adversários e admirados por outros pilotos de outras épocas. Eu acho que Senna, eu vou colocar ele no número um. Para mim, Senna é o número um. Para mim, ele foi o número um. Eu vou colocar Ayrton Senna no número um. Para mim, Ayrton Senna, undoubtedly, foi o número um. Eu vou colocar ele no número um. Ele foi definitivamente o grande jogador. Quando o heptacampeão Michael Schumacher igualou o número de pole positions de Ayrton Senna, ele foi perguntado o que significava isso para ele. E ele não se conteve. Eu não sei se você está consciente, mas essa é a sua 41ª vitória, que você coloca em um segundo ao tempo com Ayrton Senna. Essas recordes significam muito para você? Sim, eles significam muito para mim. Desculpe. Obrigado, Michael. Patriotismo e humildade. Mesmo sendo de uma família rica, mesmo tendo conquistado muitas coisas, o Senna jamais esquecia que ele era brasileiro, jamais esquecia quem ele era e das suas origens. Você, de alguma maneira, contribui positivamente para melhorar a imagem do Brasil lá fora. Eu mesmo assisti a uma corrida sua nos Estados Unidos, no período da Copa do Mundo, onde você tomou a iniciativa de pegar uma bandeira brasileira que estava sendo levantada, erguida por um torcedor, depois de ganhar aquela corrida. Como é que você se sente um pouco responsável pela imagem do Brasil lá fora? Bom, esse episódio da bandeira, eu fiz várias vezes isso, mas a primeira vez eu fui motivado especialmente porque no dia anterior à corrida, no sábado, o jogo do Brasil e França, o Brasil levou pau da França na época da Copa. E o Brasil estava todo empenhado na Copa e todo envolvido. Então eu imaginei a frustração que todos os brasileiros que têm alcance em uma televisão, independente da condição, da posição social, todo mundo que tem acesso a uma televisão, se tinha a Copa do Mundo, estavam down, estavam lá para baixo. E eu tinha corrido naquele final de semana também, no dia seguinte, foi em Detroit, eu venci a prova e no que eu venci eu vi um brasileiro com a bandeira e aquilo foi natural. Eu falei, eu vou pegar essa bandeira que pouco ou muito vai ajudar um pouco a levantar o moral lá no Brasil. Eu sei que também todo brasileiro pode ver na televisão, o que ele falou, e assiste, está torcendo pela gente. Então, vamos tentar inverter um pouquinho a situação de 24 horas atrás da derrota na Copa do Mundo, para uma vitória aqui nos Estados Unidos, de um brasileiro, com as cores do Brasil. Então eu peguei a bandeira e realmente levei naquele intuito. Estão em segundos, quer dizer, tudo isso veio à sua cabeça. E levei naquele intuito e me senti emocionado, fico emocionado só de lembrar. E foi uma situação feliz, que eu também venci a prova, porque eu não tenho vencido e nada daquilo teria acontecido. Você parece que tem uma relação especial com o mar. Você é uma pessoa apaixonada pelo mar. Gosta de barcos, gosta de motores, mas também demonstra uma satisfação particular pelo céu. Ou seja, é um homem que é bom piloto na terra, no céu e no mar. Você se sente assim? Eu tento, né? Tento o meu melhor em tudo que eu faço, que é o meu temperamento. Não consigo fazer nada pela metade. Quando o senhor não me dispõe a fazer alguma coisa, eu vou a fundo e dou o meu melhor. Para ser um mito, para ser uma lenda, o seu alcance tem que ser além das suas fronteiras. Tem que ser além da sua cidade, além do seu estado, além do seu país. Senna era amado, respeitado em vários países, inclusive o Japão. Eu cansei de ver ele, ele andava na rua, as pessoas paravam na frente dele, faziam uma reverência, assim, vinham quase até o chão, voltavam, faziam outra reverência e aí tocavam. Como se você estivesse tocando em alguém que viesse a te trazer os melhores fluidos do mundo. E aí 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 Eu acho que eu jamais vou esquecer realmente o dia 1º de maio Para muitos um feriado, para muitos um dia de descanso Mas para quem realmente viu, conheceu a carreira de Ayrton Senna Acompanhou a carreira de Ayrton Senna 1º de maio é um dia triste Não tem como não se lembrar e ver o que ele fez O legado que ele deixou Como piloto, como ser humano, como homem Eu sempre tive muita inspiração no Ayrton Senna Pela sua força, pela sua determinação, pela sua garra Pela vontade de vencer Eu acho que essa foi a maior mensagem que ele deixou para a gente E é interessante porque eu não tenho mais meu pai E o sentimento que eu tenho quando eu falo do Ayrton Senna Quando eu lembro das frases de Ayrton Senna, das palavras que o Ayrton Senna deixou Eu tenho uma sensação de que realmente era como se ele fosse uma pessoa próxima Como se ele fosse não apenas um ídolo, mas alguém próximo, alguém da minha família Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros O adeus Ayrton Senna em São Paulo Nunca uma multidão de 250 mil pessoas Se deslocou com tanta calma Num silêncio tão profundo A fila do lado de fora atravessou a madrugada À espera do último contato com o ídolo Eram apenas 10 segundos Mas como eles foram aproveitados? Com reverência Respeito Amor Saudade O torcedor se embrulhou na bandeira O fã se vestiu de piloto A criança imitou o campeão O devoto foi corajoso Deixou um beijo de homem para homem O punho erguido Mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza A irmã Viviane não resistiu E chorou muito Os cadetes da polícia militar dobraram a bandeira E iniciaram solenemente A última viagem Depois de uma despedida silenciosa Intensa e comovente Que durou mais de 22 horas O corpo de Ayrton Senna recebeu Na saída do hall da Assembleia Legislativa As últimas homenagens oficiais Foram as honras que só se prestam Aos chefes de estado E mais do que isso O carinho que só se dá Obrigado por me acompanhar até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E o objetivo como eu falei Foi realmente perpetuar As palavras, as atitudes O comportamento A mentalidade de um mito De uma lenda De alguém que realmente Trouxe muita coisa boa Para o nosso país Ensinou muita coisa boa para a gente E espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí